O Amazonas é o estado com maior índice de morte de crianças indígenas registradas no Brasil entre o ano de 2019 e 2022. Foi o que apontou os dados do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário, nessa quarta-feira. No total, foram 3.552 óbitos de criança em todo o Brasil. Só no Amazonas foram 1.014 mortes, no período de quatro anos. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Feifiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade.